Numa entrevista exclusiva a uma revista semanal, o senador Delcídio do Amaral, ex-líder do governo de Dilma Rousseff, revela. O esquema de corrupção na Petrobras era comandado pelo ex-presidente Lula. Delcídio também disse que a presidente Dilma sabia de tudo. Foram três horas de entrevista e ao lado da foto do senador, a manchete. Lula comandava o esquema. Delcídio afirma que resolveu fazer a delação premiada para acertar as contas com a sociedade. No meu primeiro dia de prisão, já tinha tomado a decisão de colaborar com o Ministério Público. Na sequência, explica. O Lula negociou diretamente com as bancadas as indicações para a diretoria da Petrobras e tinha pleno conhecimento do uso que os partidos faziam das diretorias. Principalmente no que diz respeito ao financiamento de campanhas. O Lula comandava o esquema. A Dilma também sabia de tudo. O senador afirmou que a presidente Dilma herdou e se beneficiou do esquema. Delcídio disse que ela fingia não saber de nada do caso. O ex-líder do governo informou ainda que Dilma e o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, tinham um acordo para blindá-la das investigações. Delcídio contou à revista que o dinheiro do Petrolão financiou a reeleição da presidente em 2014. O ministro Edinho Silva, tesoureiro da Petrobras...